Fala, nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Zenit deu sinal positivo de que aceita vender Claudinho ao Flamengo e clubes vão negociar valor e forma de pagamento por Claudinho. Já está tudo certo entre o Flamengo e o Meia, que chegaram a um acordo salarial e se acertaram para um contrato até 2027. E tem atualização no mercado da bola do Mengão. A possível contratação do jovem citrovante Marcos Leonardo vem ganhando destaque no cenário esportivo do Flamengo. Com apenas 20 anos, o jogador é considerado uma das promessas do futebol brasileiro e atualmente defende as cores do Santos. O clube carioca tem preparado um projeto ambicioso para apresentar ao atleta, visando convencê-lo a vestir a camisa rubro-negra. O interesse do Flamengo por Marcos Leonardo tem a aprovação do novo treinador da equipe, Sampaoli. O argentino, conhecido por suas preferências táticas e olhar apurado para talentos emergentes, enxerga no jovem atacante características que se encaixam bem em seu estilo de jogo. De acordo com fontes próximas à negociação, o Flamengo já planeja abrir conversas com o Santos e a pré-representantes de Marcos Leonardo para discutir a possível transferência. A diretoria do Mengão está ciente de que a concorrência pode ser acirrada, uma vez que outros clubes também têm interesse em contar com o talento do promissor centroavante. Para o projeto de convencimento, o Flamengo busca apresentar ao jogador uma proposta atraente, que englobe não apenas questões financeiras, mas também oportunidades de desenvolvimento profissional e chances de brilhar em competições de alto nível. A expectativa é de que o projeto encante Marcos Leonardo e o faça considerar seriamente a possibilidade de defender o manto sagrado no futuro próximo. As próximas semanas serão decisivas para definir o futuro de Marcos Leonardo. A expectativa dos torcedores do Flamengo é grande, uma vez que a possível contratação do jovem setoravante pode representar um importante reforço para a equipe, fortalecendo ainda mais o elenco em busca de novas conquistas em todas as competições que o clube disputará nesta temporada. E aí, nação rubro-negra, o que você acha da chegada de Marcos? Deixe a sua opinião nos comentários e já deixe aquele vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! Continua pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau.